Olá companheiros agentes comunitários, agentes de endemias de todo o Brasil de ontem para hoje, todos os olhos estão voltados aí na portaria 49, 21 de 31 de maio, que trata da abertura de um crédito, de uma suplementação orçamentária de mais de 13 bilhões de reais pelo Ministério da Economia. Recurso esse será repassado para várias despesas de vários ministérios. E aí eu chamo a atenção da portaria que não se atentem apenas ao valor, porque esse valor não é todo para o Ministério da Saúde. A própria portaria ela estabelece no seu corpo que a atenção primária receberá 645 milhões de reais. Esses 645 milhões de reais são para várias despesas, mas uma delas está justamente a programática 21 9A, fazendo uma consulta no relatório do orçamento, é justamente a programática que garante o pagamento, dentre outros pagamentos, o pagamento do repasse para o cumprimento do piso nacional das agentes comunitárias. Está aqui no relatório, várias legislações, dentre elas a nossa, para o recebimento deste recurso. Indo na portaria, ela estabelece que dos 645 milhões, irão 5 milhões 523 mil para o piso da atenção e saúde do estado de Rondônia. E aí segue todos os repasses com base nos estados. Lembrando que este valor não está aqui, piso, só piso. Pelo relatório aqui são várias despesas. E todo mundo já está comemorando, inclusive, indo já aos prefeitos, dizendo que o repasse já aconteceu e que precisa receber o novo piso já no próximo salário. Vejam bem. Confirmando-se, confirmando-se que ainda não está confirmado. Confirmando-se que estes recursos, esses créditos a mais aí, serão suficientes para o cumprimento do piso, ainda falta o Ministério da Saúde publicar os seus atos, repassando estes recursos aos fundos municipais de saúde. Enquanto o recurso não chegar no Fundo Municipal de Saúde, não há nenhuma obrigação quanto a pagar o novo piso nacional dos salários. E aí vem um outro detalhe. Cosmo, este recurso aí já é para o ano todo? Não, esse é um complemento. Nós já temos garantido aí o repasse que já havia sido publicado pelo Ministério da Saúde. Aquelas duas portarias que eu fiz, inclusive, um tutorial mostrando que os valores não corresponderiam a um piso novo e que se tratava do repasse, garantindo R$ 1.550 até dezembro de 2022. Então, nós já temos aquele recurso, já por ato do Ministério. Nós temos os R$ 800 milhões de reais que foi garantido no orçamento, inclusive com a derrubada do veto 44, articulado pela Confederação Nacional dos Agentes. E temos agora essa suplementação para juntar tudo e garantir o pagamento do novo piso até o final do ano. Então, vamos aguardar, gente. Vamos aguardar. Está bem pertinho. Vamos aguardar. Tão logo o Ministério da Saúde edita os seus atos, tão logo o Fundo Nacional repassa os recursos aos fundos municipais, aí sim a gente pode dizer. Agora sim a obrigação que o município cumprir. Foi por isso que nós, do Rio Grande do Norte, juntamente com a Conax, jogamos aí para todo o Brasil um projeto de lei padrão para regulamentar o piso no âmbito dos municípios, mas garantindo duas coisas. Se tem plano de carreira, botar o piso salarial no início da carreira e já determinando que o município adeque à carreira. Segundo, garantindo que o pagamento do novo piso fica condicionado ao repasse federal, mas também colocamos um artigo estabelecendo que o município já fica autorizado a antecipar o novo piso mediante o uso do recurso orçamentário próprio. Vamos ter calma. Os recursos serão repassados aos municípios com a data retroativa da emenda 120, o atual texto, o artigo 198 da Constituição Federal, parágrafos 9 a 11. Vamos ter paciência. Não é culpa de sindicato, não é culpa de ninguém, agora tudo no tempo de Deus é perfeito, gente. Não adianta gastar o dinheiro antecipadamente, não adianta afirmar que já cai na folha de junho, né? Vamos ter paciência. Na hora que o Ministério da Saúde agilizar o que precisa ser agilizado no que compete ao Ministério da Saúde, os municípios terão que repassar esse recurso porque torna-se-á verba carimbada para o cumprimento do piso e o gestor que não pagar estará incorrendo no crime de desvio de finalidade, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, dentre outras coisas que se gerarão, inclusive, no crime de improbidade administrativa. Sindas, R&D, Olho, Conax em Ação, o tempo todo é questão de tempo e vamos comemorar porque já temos motivos, mas quando o dinheiro cai no bolso de cada um, os motivos serão maiores. Forte abraço a todos, contem conosco!